Isso, ter fotografia, filme. Pode. Ei, os neias lá nas bombas, Patrício, os neias lá nas bombas me roubaram os tênis da Luís Vitton. Porque a gente é português. Pera, custou 800, 880 reais, meus tênis da Luís Vitton. Meus roubaram, meus bateram, meus bateram. Nós atropelámos eles, sim, porque tivemos que fugir. Mas porquê? Se me queres matar a mim, eu te mato a ti. É assim. Esse é o ditado. Esse é o ditado, esse é o ditado que o Brasil... Mataram ou morrer? Não, é. Não é, mataram ou morrer. Eu tenho que defender. Pra tudo que matasse a mim, eu te mato a ti. Porque assim, mais valor e preço do que eu morrer em Ipacova. Não, eu não sou brasileiro, não quero morrer aqui no Brasil, eu sou português. O que vocês estavam fazendo no posto? Estavam bebendo. Bebendo, se divertindo. Se divertindo. Eles nos bateram, olha aqui, Patrício, olha. Olha aqui o que é que eles fizeram em mim, olha, olha. Ó, cortaram eu todo. Ó, me cortaram. Me roubaram os tênis da Luís Vitão, 880 reais. O que é que tu queres que eu fizesse? Não queres que eu bata neles? Então, se me vens roubar, estão mais de 10. Ainda precisa de trabalho... Quem que atropelou o frentista? Foi o meu... Devo estar ali. Foi o nosso amigo a fugir, a fugir. Mas ninguém atropelou ninguém. O cara se colocou na frente. Quem, quem... Peraí, quem que esfaqueou o frentista? Ninguém esfaqueou ninguém. Ninguém tinha navalha. Ó, eles saíram com barrotes desse tamanho. Saíram com mais o quê? Com machado. Com machado. Saíram com pá, com pá de vantá. O que é que eles querem? Eles saíram com tudo. Nós tivemos que fugir, certo? Eles são deles, a gente tem os quatro. Jesus, Jesus nos ajuda. Eu não vou me dar para a morte. Partiram-me a cara. Ó, não vem quem é que curtou eu também. Ó, os meus olhos nos chamam. Não vem quem é que curtou eu também, ó. Quem é que curtou eu? Quem curtou eu também? Foi eu que me curtei. O meu amigo? Foi eu que me curtei, não é?